Brows e Sisters do canal, se liga aí, clique no link abaixo e seguindo todos os passos vocês poderão ganhar fantásticos prêmios de GTA, Fortnite, etc. Vários youtubers vamos estar sorteando. Boa sorte a todos! E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito bacana. É, hoje segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, tá? Então pra você que ainda não é inscrito e está chegando agora no nosso canal, já vai deixando logo de cara aí aquele like pra estar ajudando a fortalecer o nosso canal e estar divulgando sempre aí por este mundão afora. E se você ainda não é inscrito, então galera, se inscrevam-se, tá? Ative o sininho das notificações no YouTube para que vocês não percam nenhum conteúdo do canal. Bom galera, novidades? É, exatamente. Desde sexta-feira esse glitch saiu, tá? Por falta de tempo mesmo, não deu pra trazer pra vocês, mas estou trazendo agora, como eu disse ontem no vídeo lá de colocar a BMX em vaga de carro, tá? Eu disse que traria. Então, é muito simples esse método da gente estar duplicando, tá galera? A base do glitch é o mesmo da gente duplicar um carro a cada um minuto, um minuto e meio, ou seja, um massivão aí, tá? Galera, o amigo que vai estar nos ajudando, ele não precisa ter absolutamente nada, simplesmente uma arma. É, exatamente. Agora, eu que vou estar duplicando, percebam-se que eu estou aqui dentro da garagem da minha, é, do meu, do meu fliperama. E aqui dentro eu deixei várias fágios, tá galera? Mas vocês poderiam estar fazendo também dentro da Arena War, tá? Dentro da garagem do cassino e dentro da boate também, tá? Aqui dentro da garagem, tá? Eu preciso ter o carro que eu quero duplicar. Então, pode ser o Isse Futuraço, Slavan, tá? Elege personalizado. E preciso ter também aqui dentro um Elege RH8, ou qualquer outro veículo. A gente não vai perder este veículo. É somente para a gente estar bugando. Então, dentro dessas respectivas instalações que eu disse, boate, arena, penthouse, tá galera? Ou aqui dentro do fliperama, vocês precisam deixar um veículo que vocês querem duplicar. A gente vai precisar ter também somente o cintro de operações móvel. E no espaço 3, o armazém pessoal de veículos, porque a gente precisa salvar os veículos, tá bom? Pode estar cheio, pode estar vazio, não preocupem, tá galera? E a gente precisa ter também várias fágios em qualquer garagem que vocês quiserem, menos no motoclube. Combinado? Eu deixei aqui dentro mesmo da garagem do fliperama, é só para mostrar que os veículos serão duplicados. Ok? Estamos entendidos? Então, primeira coisa, entrem no Elege. Vamos acelerar, obviamente, lá para fora, tá? E o amigo já estará nos esperando lá fora. Veja que o meu centro de operações móvel está aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é armazená-lo, tá? Dentro do centro de operações móvel. Como eu disse, pode estar cheio ou vazio, não importa, tá galera? Vou armazená-lo aqui e vou retornar aqui para fora. Feito isso, o amigo agora, tá galera, que ele começa a nos ajudar. É muito simples e muito fácil, tá bom? Olha só, eu vou me aproximar do amigo. Tá, mas pode ser em qualquer lugar, tá galera? Eu só estou fazendo aqui mesmo. Qual que é a parte do amigo agora? Ele vai pegar uma arma, se possível que tenha um silenciador para que ele não desperte a polícia e vai começar a atirar, tá galera, ali na grade do veículo. Olha só, ele vai começar a atirar até que dê, tá galera? Que comece a pegar fogo ali naquela grade ali, ó, onde ele está atirando, tá bom? Então, por isso que eu sugiro aí que coloque um silenciador na arma, porque aí a polícia não será despertada. Então, ele vai atirando, 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 até que dê, tá galera? Então, galera, começa a sair fogo ali, ó, começou a sair, ele entra no carro aqui junto comigo, tá? Esse glitch é muito fácil, porém, a gente vai precisar ter um pouco de paciência, tá galera? Porque tem o time aí, tem o tempo, tá? Até que dê a mensagem que o veículo foi destruído, né? Uma mensagem aí da Mortual Seguro, tá? Então, a gente tem que aguardar esse tempinho aqui, tá? E temos que aguardar também o tempinho do mecânico, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais aí na frente. Então, a gente fica aqui aguardando até que a mensagem da Mortual chegue dizendo que o veículo foi destruído. Ok? Olha só. Olha lá, chegou aqui em cima, tá galera? Aí eu abro o telefone, venho aqui na Mortual Seguros, tá? E vamos ligar para acionar o seguro do veículo. Veja aqui, olha lá, um centro de operações, eu confirmo, a gente não paga nada, ok? Agora eu aperto o menu de interação, tá? Venho aqui em solicitar veículo pessoal. Ok, galera? E aqui a gente tem que aguardar também o telefonema do mecânico. A única coisa que demora, tá galera, é isso aqui, é o timezinho aí da mensagem da Mortual e que o mecânico tem que nos ligar dizendo que não dá para trazer o veículo para a gente. Algo em torno aí de 40, 1 minuto aí, a gente fica esperando aqui, tá bom? Lembrando, tá galera, eu esqueci de mencionar, a gente precisa ter o motoclube porque a gente tem que chamar os veículos, as fágios, através do motoclube. Então, olha só que o mecânico já ligou, eu atendo e cancelo a mensagem dele aqui. Saio do veículo, o amigo passa para o motorista, tá? Eu abro o menu de interação e vou registrar como presidente do motoclube. Abro novamente o menu, fico em cima de presidente do motoclube, clico e fico em cima de retornar veículo à garagem. Agora, eu vou me afastar para que me dê a opção ali de eu solicitar uma fágio, olha só. Já me deu aqui, eu solicito a fágio, ela não pode aparecer no mapa e nenhum amigo pode ser expulso do veículo. A gente volta para dentro das nossas respectivas instalações, como eu disse, boate, arena war, garagem da penthouse, tá? E entro aqui para dentro, novamente, no meu caso aqui, do fliperama. E aqui agora a gente vai até o veículo que a gente quer duplicar. No meu caso é o Isse Futuraço, mas pode ser a Slanvan, o Elege Personalizado, o Imperator, tá? Pode ser esses veículos aí lá da arena war. Vou sair, vou me aproximar do amigo. E assim que o amigo sair do veículo, olha só, já vai pegar a placa da primeira fágio. Olha só, ok? O veículo some, né? Que o amigo estava e já pegou a placa da primeira fágio. Entro no centro de operações móvel, o armazém está lotado. É porque o Elege RH8 estava armazenado aqui dentro. Então, não tem problema, eu entro aqui, o carro já foi salvo, tá? Volto para o veículo. E aqui agora a gente vai voltar para dentro da garagem, né? Das nossas instalações aí. Então, eu vou entrar novamente dentro da garagem do fliperama. É muito simples, tá? O amigo não precisa de ter absolutamente nada. Bom, veja que o primeiro veículo já foi duplicado. Eu tinha dois Isse Futuraço aqui dentro. E um já foi duplicado. Tá ok? E agora, novamente, o que eu vou fazer? Vou voltar para dentro do Elege. Vamos acelerar. E a partir de agora, a gente vai repetir o mesmo processo aqui, tá galera? Mesma coisa. Vou encostar o veículo aqui para ficar mais fácil, tá? E aqui agora, é só o amigo, novamente, começar a atirar ali na grade do veículo. Até que ele comece a pegar fogo aí, tá galera? Então, vamos lá, ó. O amigo atira. Espera que o carro comece a pegar fogo. Entra no veículo. Vamos aguardar agora a mensagem. Estou dando uma acelerada agora, tá galera? Nessa segunda duplicação, tá? Chegou a mensagem da Mortual. Eu ligo lá na Mortual. Aciono o seguro. Ok? Abro o menu de interação. Venho em veículos. E solicito o veículo aí para o mecânico. Não precisa guardar dentro do veículo a mensagem do mecânico. Tá bom? A gente só não pode agora solicitar nenhum veículo aqui. É só aguardar mesmo. Até que o mecânico nos ligue aí, dizendo que não pode trazer o veículo. É, tá aí, ó. Aceita a ligação. Cancela. Abro o menu de interação. Venho no presidente do motoclube. Fico em cima de retornar veículo. Me deu a opção de solicitar uma fagio. Eu solicito. E volto novamente para dentro da minha garagem. Novamente, vou pegar o veículo que eu quero duplicar. Não é este. É por causa da placa, tá galera? Que eu quero mostrar que vai pegar a placa da fagio. Então, saio aqui fora. Ok? O amigo desce do veículo. E assim que ele descer, vai pegar a placa da segunda fagio. Olha só. O veículo some. O elege RH8. Tá? E pega a placa da segunda fagio. Duplicando com placas limpas. Tá, galera? Volto para o centro de operações móvel para estar salvando o veículo. E aqui, galera, é continuar a fazer isso aí infinitamente. Com quantas fagios vocês tiverem aí em garagens comuns, menos no motoclube. Então, é muito top. Única coisa mesmo é este tempinho aí dessas mensagens. Mas tirando isso, está de bom tamanho. Espero que vocês tenham gostado. Colaborem com o like. É a única coisa que eu peço para estar fortalecendo o nosso canal. Ok? Se inscrevam-se e ativem o sininho das notificações. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.